Música Então, a gente resolveu que nós não vamos hoje na fábrica de cristais Eu nem troquei de roupa, só tomei um banho bem rápido Porque, assim, já são quase 5 horas, então não vai dar para aproveitar muito Sem contar, que nós trouxemos uma malinha pequenininha, que é a mulher mais básica que tem Nós vamos ficar 4 noites e 5 dias aqui E eu trouxe o mínimo de roupa possível Então, resolvi economizar, tô com a mesma roupa, né? Só fiz uma maquiagem para melhorar um pouquinho para vocês, né? E, onde nós vamos, o Patrick ainda não falou muito, só falou por cima Mas, quando chegar lá, eu mostro para vocês Fernandes, nós estamos na Avenida Principal, Borde de Medeiros Aqui é a Avenida dos Comércios, né? E é tudo assim, como vocês estão vendo Estilo bem... Bem maquete, casinha de boneco, gente Muito linda Aqui é a Suíça Brasileira Vocês vão ver como é linda essa cidade E aí, nós vamos passear mais um pouquinho Parou de chover É um dia mais alegre agora Eu estou aqui fazendo uma reação Porque está um pouquinho melhorzinho nos vídeos para vocês E agora, vem comigo, conhecer um pouquinho da cidade E agora, nós estamos, assim, na Correia Hospital Não, é a Rua Augusto Zete A continuação da Avenida Principal, né? E aí, eu estou filmando um pouquinho para vocês as lojas Que tem aqui ao redor São tudo estilo alemão, sabe? Bem rústico, assim Ah, é lindo, gente, essa cidade, olha É incrível As casinhas são todas projetadas por frio Com sistema de calefação Ou é... Lareira Enfim E todas elas são estruturas para neve Porque aqui no frio nevo Então, tem que ser essa estrutura mesmo Bem europeia É lindo, né, gente? Então, vamos continuar? Nós estamos aqui agora Na casa de chocolate Para tomar um chocolate quente Chama-se Caracol E tem o melhor chocolate quente de Gramado Segundo o Patrick, né? Fica dentro da roca aberta Que na hora do almoço nós passamos por aqui Ele ficou louco para vir aqui alucinado Só que nós almoçamos E aí nós fomos para o hotel E agora a gente decidiu parar aqui Tomar um chocolate quente Porque já está friozinho, né? Aí eu vou filmar um pouquinho para vocês No ambiente Para vocês penserem É um ambiente super aconchegante E um pouquinho do chocolate Eu vou filmar para vocês Olha como que ele é consistente, gente Ele cria uma película, né? Ele é bem cremoso E agora eu vou degustar Olha só o que é onde nós estamos Na calçada da fama Vocês colocam o amor aqui E registra o momento A data E o nome Bom, eles imitaram o quê? A calçada da fama de Nova York Olha lá E você vai encontrar esses plequinhos Por quase toda essa calçada aqui Gente, eu vou filmar um pouquinho da vegetação para vocês aqui A noite em Gramado É linda a vegetação, sabe? As árvores assim São estilo europeu Muitas árvores assim Muitas árvores que a gente encontra muito na Europa, né? E é encantador Mas toda a parte que a gente olha Agora, que é o inverno As folhinhas caindo do chão Estão com a cidade muito colorida De folhas verdes De folhas amarelas De folhas vermelhinhas Assim A cidade tem um tapete de folhas, gente Então eu resolvi colocar um pouquinho para vocês Porque aqui me encanta muito a parte vegetal da cidade Assim Eu amo lugares que tem bastante vegetação, né? Especialmente árvores, flores Eu fico encantada Então a cidade em si Ela já é bonita Devido a construção ser muito diferente Mas também é que encanta bastante Esse lado dos vegetais A vegetação que é muito preservada É muito bem cuidada, né? Todo ambiente você vê A parte do paisagismo Que eles se preocupam Seja a lojinha O restaurante Qualquer lugar que você vê Muito bem cuidado, gente Isso é muito lindo Eu acho muito bonito E a noite está bem agradável agora Não está chovendo Embora a cidade esteja um pouco malhada Porque choveu o dia todo Está um frio bem aconchegante Mas está muito propício para caminhar Assim conhecer a cidade Explorar a cidade E agora nós estamos indo para o hotel Quando eu chegar lá Eu falo mais um pouco com vocês Olha que lindinho e sapinho Olha que coisa mais louca, gente Está lindo E ele já está nem um pouco inibido A gente está conseguindo filmar Ele está quietinho, olha Imagina se ele pula Ele está gostando, gente Olha que graça É muito lindo, né Só, nós chegamos agora no hotel Nós resolvemos descer aqui no barzinho Tomar alguma coisa antes de subir, né E eu vou falar um pouquinho para vocês o barzinho E depois eu vou falar da nossa caminhada de hoje Que nós, olha Eu estou resistente, né amor? Gente, a gente caminhou muito, muito, muito Vocês não vão acreditar A gente tem um gráfico aqui Que a gente tem um aplicativo Que nós baixamos no celular E ele controla todos os passos Versus calorias que a gente consumiu Então eu nem vou me sentir tão culpada, né Porque a gente queimou calorias A gente comeu bastante Mas a gente queimou bastante também Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho Mas eu filmo um pouquinho aqui no barzinho Para vocês conhecerem E aí depois a gente fala da caminhada Que nós fizemos hoje Bastante coisa, né E ainda tem mais Três dias para caminhar Será que eu vou aguentar? É uma média mais ou menos de uns Uns 15 mil passos 15 mil passos É quase equivalente A uns 12 Entre 12 e 13 quilômetros Gente, só que a gente nem sente Que caminha tudo isso Não sente, sério Porque é tanta coisa para ver É tanta coisa gostosa Para você conhecer E com frio Você não sente Que está caminhando tudo isso, sabe? É uma manhã, né? Se a gente vai estar quebrado ou não, né? Eu também, ó Aqui no barzinho tem uma sinuca também Para quem gosta de jogar, né? Uma sinuca É bem gostoso o hotel, gente É um hotel spa, né? Tem piscina aquecida Bem quentinha aqui Com sistema de calefação Meio aconchegante Mas vamos pedir uma bebidinha agora Para relaxar E depois da bebidinha A gente vai subir um pouquinho, né? E relaxar Porque aí amanhã Acho que a gente vai acordar cedo, né? Sim Nós vamos pular cedo da cama Porque o dia vai estar cheio amanhã Tem muita coisa para fazer na cidade E o Patrick já conhece o gramado E os lugares que ele já foi Ele está querendo me levar São vários lugares Que eu não sei se vai dar conta Há três dias, né? É, eu acredito que são meio que espalhados, né? Por toda a cidade Então, cada dia vai ter que Focar aí nos lugares que sejam próximos uns dos outros Para facilitar, né? A visita É Eu vou deixar por conta dele Porque eu não conheço nada aqui, né? Então ele que sabe onde nós vamos É, amanhã já temos O Lago Negro Ah, é o Lago Negro É que você vai fazer um pouquinho de academia ali Ah Ele quer judiar de mim Eu vou ficar parada e você vai ficar pedalando? Não, eu não vou pedalar, gente Eu não vou Eu nem quero Eu nem quero Eu não quero Eu não quero Não faço questão Não faço questão E aí depois disso daí Tem também o Minimundo O que é? Mini-mundo Mini-mundo, gente Vamos ver o que tem nesse Minimundo O que eu quero mesmo É ir nas lojas de chocolate Que dúvida, né? Mulher, né? Tá bom O que eu quero é só loja de chocolate, né? Que dúvida, né? Ai, amor Por incrível que pareça, gente Eu tô com calor e morrendo de sede Tá muito frio lá fora Acho que tá quantos graus, amor? Ah, eu calculo uns 10 graus Os 10 graus lá fora Mas tá muito quente Acho que porque nós caminhamos bastante Tô com calor E aí nós resolvemos beber alguma coisa aqui O Patrick pediu uma margarita Que ele adora Só que eu quero uma cerveja, gente Não resisto com o calor Porque isso é uma cerveja mesmo, né? E aí, gente Olha que interessante Essa cerveja Olha Tem várias opções de cerveja Mas tem essa daqui Que ela é puxada pro trigo E ela é cerveja de gramado É uma cerveja artesanal Quando eu tô no local Eu gosto de experimentar Assim Tudo que é produzido na região Então Tinha Estela Tem a Boêmia Outras cervejas aqui Mas o que me chama a atenção mesmo É a cerveja de gramado, gente Porque Ela é produzida aqui em gramado E de uma maneira artesanal Então E ela ainda é de trigo Adoro cerveja assim Puxada pro trigo, sabe? Mais fraquinha Vamos ver se ela é boa, né? Eu ia fazer meu amor provar primeiro Só que assim Como ele já pediu a margarita Ele não mistura Se ele misturar Não é muito legal Eu também não gosto de misturar Então eu vou provar E vou dizer pra vocês se é boa ou não Nossa, ela lembra uma cerveja Que nós tomamos lá em Mombinhas Aquela com gostinho Ah, uma artesanal também, né? Com gosto de laranja Gente, uma delícia Verdade Essa raiz Ela tem um gosto leve assim De laranja É boa Ai, é uma delícia Agora vamos esperar a margarita dele E vamos continuar por aqui Não tem nada Finalmente chegou a margarita Do Patrick E olha o nosso barman Quem é? O Al Patino, gente Fala sério Prova, amor Vamos ver se tá bom Ele vai provar Ele adora a margarita É que é digno de uma De uma selfie, né? Ele vai tirar uma selfie Da estrela Uma foto mesmo Da obra de arte É Fizeram com muito carinho, né, amor? Tem vontade de provar Mas eu não quero Não vou provar Porque se eu misturar Meu Deus Dá um estrago amanhã Não consigo fazer nada Boa? Boa 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 Mas tá boa Que delícia Gente, olha aqui o aplicativo Nós andamos hoje 15 mil passos Que corresponde a 12 quilômetros e 72 Perdemos 690 calorias Gente, é muita coisa, né? Não dá pra acreditar Que a gente andou tudo isso Mas nós andamos Meu Deus Quero nem ver amanhã Amanhã eu mostro pra vocês E aí, gente Gostaram da nossa aventura de hoje? Nós fizemos bastante coisa Parece que não Mas nós fizemos muita coisa Porque nós andamos muito hoje Muito, muito, muito Tá acabando a bateria No meu celular Então Acho que não vai dar tempo De subir pro hotel E carregar E falar mais com vocês Esse barulho que vocês escutaram aí Porque a bateria já tá Acabando E eu não trouxe A bateria extra Aqui embaixo, né? Então eu vou finalizar O vlog de hoje Aqui Então me acompanhem Mais amanhã Que aí A gente vai vlogar Mais um pouquinho amanhã E eu mostro tudo pra vocês O dia de amanhã Pra onde nós vamos O que nós vamos fazer O meu amor Tá entertido no celular Será que a gente é viciado Em tecnologia, né? Nem um pouquinho, né? Fala a verdade O dia inteiro Celular e computador Não tem jeito Não é, amor? Aham Então Gente, até amanhã E me acompanhem Que amanhã tem muita novidade Por aqui, hein? Não percam Beijos Boa noite Tchau 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 Tchau